O eSign é o melhor aplicativo para você instalar arquivos IPA no seu iPhone. Você pode ter WhatsApp, Instagram, YouTube, todos eles com ou sei jailbreak no seu dispositivo. Quer saber mais? Clica no link que está na descrição deste vídeo. Sim! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tech, hoje um videozinho aqui bem diferente. Se você está conhecendo o canal agora, chega de voadora, clica nesse botão vermelho, carinho, na sua inscrição, afinal, tem vídeos novos todos os dias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse vídeo aqui é muito legal, eu vou realizar aqui agora, fácil, prático, sem entrar em contato com ninguém, sem precisar de falar do telefone, sem precisar ficar na fila de espera. Eu vou agendar aqui a troca de bateria, a manutenção de bateria do iPhone 8 Plus. Para quem acompanha aqui os vídeos no canal, já deve ter visto aqui alguns vídeos eu falando do iPhone 8 Plus, fazendo resenha desse dispositivo e falando também aqui um pouquinho da bateria, a degradação de bateria desse iPhone. Como esse iPhone aqui eu já tinha comprado ele de segunda mão e ele já estava com a bateria um pouquinho abaixo do esperado, agora com o uso aqui da minha esposa nesse iPhone, como o uso dela é o uso hard, heavy user, né? Ela consome muitas mídias sociais, então a bateria agora está com a capacidade máxima de 74% e já está falando ali, né? A mensagem importante sobre bateria é que a bateria já está degradada e é necessário procurar aí a Apple para realizar a troca. Bom, então eu sou um felizardo, né? Eu tenho essa autonomia, eu tenho essa possibilidade de ir aqui na Apple diretamente no Shopping Morumbi. Inclusive, vou até dar uma olhada agora pelo aplicativo aqui se a Apple do Shopping Morumbi está funcionando. Talvez você não saiba, mas nós temos apenas duas lojas no Brasil da Apple Store. Uma fica no Shopping Morumbi em São Paulo e a outra no Rio de Janeiro, no Vila de Mal. Bom, eu não tenho certeza se em Recife tem uma, no Shopping Rio Mar, mas se você é de Recife aí, você é do Pernambuco, estou ligado que você vai comentar aqui embaixo se tem uma Apple Store também em Recife, beleza? E aí a gente já vai ficar sabendo aí, porque eu já vi gente falando que foi na Apple Store no Shopping Rio Mar em Recife, mas eu não lembro de ter visto, pelo menos das vezes que eu fui lá, não tinha visto essa Apple lá, não. Então vamos lá, eu vou precisar aqui, antes de mais nada entrar no Safari, e eu vou falar pra vocês aqui qual é o preço para realizar a troca de bateria na Apple, né? E por que que eu gosto de trocar a bateria na Apple. Já tem vídeo no canal aqui, um vídeo um pouquinho mais velho aí, que eu fiz sobre a troca de bateria na Apple e por que que eu gosto de realizar a troca lá. É, simplesmente eu não troco a bateria em qualquer lugar, nessas lojinhas, nesses caras que usam a camiseta da Apple e falam que é técnico licenciado Apple, porque o cara pode colocar uma bateria sem qualidade, uma bateria ruim aqui, e o pior de tudo é que ele vai abrir o aparelho, o aparelho não vai ter mais a vedação para resistência à água, e o pior de tudo que sempre acontece é que eles quebram o flat do Touch ID, e aí você fica sem o desbloqueio via Touch ID. E aí depois quando você, eu estou ligado que você, você também vai comentar aqui embaixo, porque eu sei que você gosta de participar aqui dos vídeos, você já deve ter visto aqueles anúncios vendendo iPhone, falando que o Touch ID parou numa atualização da Apple. Então, imagina que a Apple vende milhões de iPhones 8 Plus, e simplesmente ela manda uma atualização e o botão Touch ID para de funcionar. Realmente é porque trocou a tela do dispositivo, ou foi trocar a bateria e no momento rompeu o cabo flat e deu ruim. Então, eu estou aqui no site da Apple, suporte.apple.com. Aqui nós temos os valores para substituição de bateria no Brasil. Então, nós temos aqui uma espécie de uma planilha, onde mostra aqui iPhone X, iPhone XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Se você estiver dentro da garantia de um ano e a bateria, né, não sei como você consegue, só não sei que você seja um cupim de bateria, você conseguir degradar a bateria em um ano, você leva lá na Apple enquanto estiver na garantia e você não vai pagar nada. Então, está aqui R, né, zero, zero reais. Você vai levar lá e vai trocar gratuitamente, beleza? Se estiver fora da garantia, o valor fica de 599 reais. Qual é a vantagem disso? Se você estiver em São Paulo ou no Rio de Janeiro, você consegue parcelar essa troca de bateria direto com eles. Eu não sei como funciona nas assistências credenciadas, que é essa AASP, né, Serviço de... Centro de Serviço Autorizado Apple. Não sei o que é esse nome aqui. Agora, se você tiver essa lista aqui embaixo, o iPhone SE, segunda geração, SE, iPhone 6, 6 Plus, 6S, S, S Plus, 7 Plus, 8, 8 Plus, todos os outros modelos qualificados, você vai pagar a bagatela de 429 reais para realizar a troca, lembrando novamente que você tem a opção de parcelar se você estiver em São Paulo ou no Rio de Janeiro, beleza? E aí, voltando rapidamente aqui para falar da história, eu mandei trocar a bateria, né, do meu iPhone X, simplesmente me ligaram pedindo para ir retirar o aparelho lá, depois de umas duas horas, eu voltei e quando eu cheguei lá, eles me deram um aparelho novo. Por que que aconteceu? Eles romperam algum cabo interno de dentro do aparelho, parece que quebrou a traseira de vidro do iPhone X que eu deixei lá, e aí eles me deram um novo iPhone, pagando apenas o valor da troca de bateria. Então, é por isso que eu gosto de trocar diretamente na Apple ou num centro de reparo homologado especializado aí da Apple, porque você vai ter a garantia dos caras. Mesmo o aparelho não estando em garantia, se quebrar, se der um problema, se der um xabu, eles não vão te ligar falando que você perdeu o aparelho, eles te dão um novo. A Apple tem bala na agulha, e esse é o procedimento feito pela Apple. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para você baixar o aplicativo, e nós vamos utilizar esse aplicativo aqui. Não precisa você ligar para ninguém, não precisa você mandar mensagem, não precisa você agendar chamada, não precisa você ficar na fila de espera. Beleza? Está aqui, ele já vai puxar aqui as informações do dispositivo. O aplicativo é esse, você vai logar aqui com o seu ID Apple, tudo certinho, ele mostra aqui. Beleza? E aí nós vamos entrar aqui em reparos e danos físicos. Serviço na bateria, é bem facinho. Faça uma verificação rápida para ver a saúde de bateria. Você também receberá dicas de desempenho com base nos ajustes, e mais ajuda se a bateria precisar de serviço. Então, eu vou clicar aqui em verificar agora. Automaticamente aqui, ele já consegue realizar aqui uma análise rápida no dispositivo, então ele tem capacidade máxima de 74%, e ele fala que está abaixo de 80%, né? Que 80% é o limite colocado pela Apple para você trocar a bateria, substituir a bateria. Vou tocar agora em ver opções de serviço, e aí, olha só que legal, você pode entrar em contato via telefone, que é uma parada que eu não gosto, apesar do atendimento da Apple ser excelente, você pode abrir um chat via bate-papo, ou simplesmente fazer uma reserva, né, em encontre uma Genius Bar, ou um serviço autorizado próximo a você. Eu vou nessa opção que eu não quero falar com ninguém, não. E aí, ele já vai me dar aqui as opções, tá vendo? City Tecnologia, que são as opções homologadas aqui, mas eu gosto de ir lá na parada do Shopping Morumbi. Olha lá, Shopping Morumbi, 7 quilômetros, tá lá lá, o endereço deles, tá? Beleza? E aí, eu vou procurar agora um horário, porque lá o bicho pega. Lá a chapa esquenta. Então, galera, é o seguinte, já estou aqui, Apple Shopping Morumbi, certo? As datas aqui atrás, já tá tudo reservado, aqui o bicho pega. Aqui é embaçado, não dá pra fazer muita hora aqui, porque vai enchendo aqui rapidamente. Então, aqui, dia 22, na terça-feira, próxima terça-feira, vou escolher um horário depois aqui do meu expediente de trabalho, depois da 17. Então, eu vou marcar aqui, acho que eu chego lá em meia horinha, vamos colocar aqui 17h45. Ele vai pedir aqui o telefone pra contato. Por que ele pede o telefone pra contato? Porque eles mandam, eu posso marcar aqui a opção de mandar mensagem de texto, e eles vão avisar sobre o agendamento aqui, para reparo. Vou tocar em continuar, e depois aqui ele já vai mostrar de novo aqui uma definição de agendamento, né? Terça-feira, dia 22, 17h45, Apple Morumbi, iPhone 8 Plus, serviço na bateria. Vou tocar em reservar, e você viu só como é simples? É simples e rápido, não precisa você falar com ninguém, não precisa você fazer mais nada. A reserva foi confirmada com sucesso, tá aqui a reserva confirmada, o ID Apple, preparar o dispositivo, inclusive ele fala aqui pra você fazer um backup antes, proteja seus dados, então se você tocar aqui em proteja seus dados, ele pede pra você realizar um backup, e se eu não me engano, tem também a opção de você, você vai ter que retirar o ID Apple no momento do reparo, porque eles vão testar lá e tudo. E aí eu vou mostrar pra você também a continuidade desse vídeo, vai ter a segunda parte, quando eu for até a Apple do Shopping Morumbi, e mostrar pra você aí na prática, na íntegra, como é feita essa troca. Aqui dentro do aplicativo, se der algum problema, você consegue reagendar, e você também consegue cancelar a reserva. Beleza? Então se você já fez esse tipo de troca, se você já realizou aqui essa reserva pra um serviço de manutenção no seu iPhone, comenta aqui embaixo que é bem importante, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like aí, compartilha esse vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Tamo junto, é só o começo. Paz. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.